E foi para a Justiça a polêmica do bisfenol, uma substância prejudicial à saúde, que está presente em alguns produtos de plástico e até no papel das notas fiscais. Uma ação judicial quer obrigar os fabricantes a indicar a presença do bisfenol nas embalagens e rótulos. Mas a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não acha necessário. O alerta está bem ali, em destaque, para todo mundo ver. BPA-free, em inglês, quer dizer que o produto está livre de bisfenol A. Mas será que o consumidor sabe o que isso significa? A senhora sabe o que é bisfenol A? Oi? Nunca ouviu falar? Não. Você já ouviu falar? Também não. Bisfenol A, também conhecido pela sigla BPA, é um composto químico usado para fabricar alguns tipos de plástico, como o policarbonato. O contato com o produto pode ser prejudicial à saúde, causando sérios problemas, como os desequilíbrios hormonais. Nossa, não sabia. Interessante, viu? Sério, não sabia. Vivendo e aprendendo, né? O BPA pode estar presente nos galões de água mineral, nas squeezes, que são as garrafinhas para beber líquidos, nos brinquedos e ainda em produtos feitos com verniz, como o interior das latinhas de refrigerante. Depois, de 2011, passou a ser proibida a venda de mamadeiras contendo bisfenol. Na época, a Procuradoria da República do Estado de São Paulo entrou com uma ação pedindo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determine que os fabricantes indiquem a presença da substância nos rótulos e embalagens. A Justiça concedeu uma liminar, mas a Anvisa conseguiu a suspensão. Um dos argumentos é que a medida não evita possíveis riscos à saúde e que, neste caso, seria melhor restringir ou proibir o uso da substância. A discussão chegou ao Superior Tribunal de Justiça, uma polêmica que afeta diretamente o consumidor. O bisfenol A não está só nos objetos feitos com algum tipo específico de plástico. Ele está presente também em outro produto que é manipulado diariamente por milhares de pessoas. Você tem bisfenol sobre o papel, é ele que atua junto com outras substâncias para que o papel, ao ser aquecido, apareça uma imagem, ele marque. Isso tem bisfenol puro. A manipulação pode levar a uma certa contaminação. E quanto às vasilhas de plástico que temos aos montes? Uma dica para o consumidor é verificar o código de reciclagem. Tem que ter o código 7 e as letras P e C de policarbonato. Então, se tiver o código 7, P e C, ele é um policarbonato, é interessante evitar de aquecer comida nesse tipo de recipiente. Então, eu sou sempre favorável a uma medida em que se mostre a informação completa para o consumidor e ele possa decidir. Então, eu sou sempre favorável a uma medida em que se mostre a informação completa.